Eu tive uma vida bastante peculiar, né? Eu tenho ainda, se for comparar com a grande maioria das pessoas e tudo mais, uma vida muito... Vivi coisas muito específicas e muito difícil de olhar para o lado e ver alguém vivendo coisas parecidas. Isso foi até uma questão para mim por um período, porque você fica meio sem referência. A única pessoa que poderia ser uma referência seria a Sandy, que passou pelo processo junto. E a gente estava junto vivendo aquilo. Então, assim, a gente se tinha um ao outro, mas muito pouca noção do que era a realidade, do que era a nossa vida. A gente só foi vivendo... E eu acho que a minha carreira sempre foi tão... Aconteceu tudo, assim, muito desde o início, sabe? Muito preenchida. E a gente teve uma história muito bem sucedida, assim, né? Então, eu trabalhava muito... Eu fui um moleque que viveu bastante a... Exerceu a molecagem, assim. Eu fui começar a amadurecer um pouco mais e entender a profundidade das coisas que eu vivia. Acho que talvez até depois que encerrou a dupla, assim, que eu pude ter tempo de refletir a respeito das coisas e de viver os sentimentos. Porque era uma engrenagem maluca de compromissos e eu só cumpria. Sim, me divertia. Eu sinto que eu estou no meu lugar. É o Júnior e pronto e é o Júnior solo. É um nome que já diz muito. É um grito de independência, o projeto solo? É autobiográfico? É bastante autobiográfico. Eu acho que foi... Até por conta do que você falou no início, assim, da história que eu construí depois do encerramento da dupla com a Sandy, de sempre estar acompanhado de algum projeto, alguma banda, algum contexto onde eu estava incluído ali. E aí eu acho que agora eu pude finalmente me preocupar só em fazer o que eu realmente acreditava e não o que eu acreditava que teria que ser o ideal para aquele contexto. Sabe, assim, eu sempre imprimia a minha personalidade, a minha maneira de enxergar as coisas na hora de compor, de produzir. Mas eu sempre estava fazendo música para um projeto, um trabalho que não era só a minha essência ali, sabe? Então, eu acho que foi um momento que eu tive que me aprofundar muito em mim, fazer um mergulho maior, assim, no meu gosto, no artista que eu sou, assim, entender de verdade quando eu estou sozinho que som que sai, sabe? Você se surpreendeu com o que veio, com o que saiu? Me surpreendi, me surpreendi positivamente, assim. Eu acho que foi um processo de... Investigação. De investigação, é. E de me... de trazer estofo para mim, assim. Eu me sinto mais sólido depois desse processo, assim, porque eu acho que eu me conheço mais. Eu dei uma deprimidona, assim, no começo da pandemia. Porque é isso, eu acho que foi um salto muito grande do que eu vinha vivendo em 2019, na minha vida, um dos grandes pontos altos da minha vida, assim. E aí, ali eu já comecei com a ideia de vou fazer minha carreira solo, vou fazer meu trabalho, me entendi como artista, finalmente vou me permitir, é isso, me curei. A hora que eu fui, parou tudo, volta aqui, se recolhe, show, vai ser a última coisa que você vai voltar a fazer. E aí, muito sensível que sou também, ligava a TV e só, né? Só paulada, assim. Só muita desgraça e, enfim, aquilo foi me deixando mal, assim. Então, eu fiquei muitos meses sem encostar num violão. Me dói falar disso. A fase foi muito ardida, assim. E eu não conseguia, não conseguia, eu não ouvia música, não tocava, não rolava, assim. E aí... Obrigado. Meu pai, esperto que é, mexeu o parafuso certo, assim, sabe? Ele me mandou essa música que, que se tivesse perfeita, talvez não tivesse me estimulado tanto. Então, eu peguei, na hora fui atrás de um violão, me enfiei no meio do mato, porque a gente estava vivendo uma parada muito, muito só família, assim. Eu só cuidava do meu filho e de uma obra que a gente estava fazendo. Seu filho tinha dois anos, você estava, então, você é Mônica e outra. É, ali ele estava com os três. É, ele estava com três anos. Nós três ali, a gente mudou para um chalézinho, porque o meu sítio que eu tinha, estava reformando, no meio da pandemia, quando, estava no meio da reforma quando veio a pandemia. E aí a gente não tinha nem muito onde ficar, assim, porque eu não queria ficar preso no apartamento, porque começou, eu comecei a achar que o meu filho estava deprimindo também. E aí eu fui para o mato. Oh, meu Deus. E aí, então, a gente estava, eu estava gerente de obra, de horta. E aí eu peguei meu violão, fui para o canto lá, comecei a tocar. Aquilo me acendeu, assim, eu comecei a gostar das ideias, comecei a gravar e tal, mexer na música. E, coincidentemente, eu até falei um pouco disso no Fantástico, eu num respiro que eu quis dar, entrei em rede social e vi um post da Fê Paes Leme, que ela postou um trecho de uma entrevista da Clarice Lispector, falando que quando ela não estava criando, que ela estava morta. Sua arte lhe salvou. Você já parou para pensar que seu filho, hoje, é um pouco, é mais velho do que você era quando você estreou a sua carreira de artista? É uma loucura. E aí, cara, o que que passa na sua cabeça? Você se vê? Eu me vejo muito e vem altas reflexões que a gente só tem quando a gente é pai, né? Mas eu acho uma maluquice, assim, é meio inconcebível na minha cabeça, porque eu olho para ele e falo não, como? Como que eu já estava fazendo, cumprindo compromissos e... Caramba, você adora ser pai. Eu amo, eu amo. É muito gostoso, cara, é muito transformador. É uma revolução na vida, assim, né? Não dá para ser só romântico, a vida vira do avesso, se perde um pouco o domínio de você mesmo. Mexe com todos os seus conceitos de generosidade, do que você é capaz de dar ou doar. É verdade, é verdade. Mas é... não consigo me imaginar não vivendo isso, assim. Mas vem cá, se um dos dois vier e pai, quero ser cantor... então, já refleti muito sobre isso. Posso imaginar com essa família, né? Eu acho que... eu pediria para ele, assim, legal, mas então, vamos nos preparar para isso e aí deixa ele se preparando o máximo de tempo possível, vai enrolando. Olha só que beleza. Ó! Ih! Então é assim que você quer se mostrar. Sem filtro. Sem filtro. Sem Photoshop, não tem nada. Outro dia, lembrando aquela noite que... A verdade nua e crua. Não é de se jogar fora, não, Júnior. Tá... Tá interaço. Ainda tá... Semana todo dia? É... Quatro vezes por semana, assim. Por aí. Mas para fazer esse clipe aí, meu carnaval foi sacrificado. Não diz assim que tudo era para ter fim Não é tão fácil para você e nem para mim A saudade A saudade